Aí galera, hoje volta a turnê do Felipe Neto MegaFest, meu Deus do céu, que felicidade. Tô indo pra Presidente Prudente, uma sessão já tá esgotada, ainda tem ingresso pra segunda sessão. Então corre pra você conseguir garantir presença. E nós chegamos a 20 milhões de inscritos, nem acredito galera, finalmente vou trocar de cabelo. Vou sair dessa raiz, que não pode mais ser chamada de raiz, né? Meu cabelo virou uma coisa completamente inexplicável, mas finalmente segunda-feira vou pintar. E não só eu, né? Toda a família Neto vai pintar, né Gabriel? Vamos pintar o cabelo, vai ficar todo mundo com a cabeça colorida, vai ficar bem legal. Vou gravar. Você quer gravar? Sim, vai embora. Não dá, porque meu carro só chega daqui a 20 minutos. Então fecha a porta da garagem. Cadê o negócio? Cadê Gabriel? Primeira sessão acabou agora. Acabou não, já tem um tempo, a gente já vai entrar na segunda sessão agora. E fiquem com o Bruno nu. Aliás, o Presidente Prudente é uma cidade muito bonitinha, viu? De parabéns aí, população do Presidente Prudente. Grande beijo a todos que são daqui.